E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar Aleve se cansa, tá que a luga vence Só que o Kudy tá sempre retirando Corridos do meu mano que rima Eu já vou mandando você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre retirando O Kudy tem um trem pulmão Aê! Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem porão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu quero Eu tenho pra ligar do meu parceiro Quando você rima, você mente Fica tanto a base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não, gente Pode ter certeza Que o meu mano que se regressa Tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei! Sabe bem o que eu faço Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Depois de nossa casa Com o meu Tomar uma xícara de chá E aí! Eu vou te passar mal Carregado Que eu rima de instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o plano tá passando Seu carnal Até porque rima no bolso E rima mal Com certeza você tem casa Que eu sou mental Pra pequena morte Com apoio, meu Hoje eu expresso Da meia-noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pra isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia-noite Eu tô organizado Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prado Encima do caixão É que eu vou te dar um show lotado Volta de rei-tão E você vai meia-noite o som Vou testar minha fé Irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no ad É de caderno Se você subir Mas no meu caixão Raizinha Porra rapidinho Pro inferno É de caderno Enneto Não é mais prato Garoto Enzo É só rima Você tem que tentar fazer Não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo, meu mano Agora isso eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes achando bonito Continuar com o seu filho que eu falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho E fala assim Amo você Mas tá ligado Mas já acredita Todo favelado é favelado É tudo a mesma fita Mas tá ligado Nem questão de ser bonito Essa rima tá escrita É não achar bonito Fazer um feio E compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle Agora eu vou te explicar Como é no free Quando você sabe Que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com o conteúdo Se liga e cabelta Eu sou maravilhoso Demorou Você é um atrasado Você é tudo isso Mas nem esqueceu Que você tá assim Seu ego inflado Demorou Você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixe o nariz empinado Você que tá atrasado Com o peso Eu sou favelado e preto Mano, você já não sabe Faço rima de bagulho Louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender Não é ego Se eu não me achar bonito Quem que faz de ser Demorou Você vai tá ligado Que daqui agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto O que isso tem a ver com eu Eu nunca julguei isso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia Ele é todo seu Estão acostumados Com um rei Que vende a sua coroa Faz um progizado Muitas vezes errei Muitas vezes eu já me sinto muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pra eles pensar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que? Que eu transmito uma ideia Eu sou um louco Tocando a plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor que o teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha na meljada E o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Nada, nada, não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Dente sem tempo Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah E não me engana, GP Tô Tô de mano igual casu A minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um funk flui Você sabe que eu vim do gueto Pelo último são catelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeitei toda a sua fé Como cê fala aqui ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu vim no sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora sempre guerra Jesus que é o rei do céu Respeita o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é o que você Você não entendeu Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a pele A rima que eu faço ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apoia Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra Chama do Lúcifer Pra que eu sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca o coração Que salva a alma Eu sou o anjo Que fez improvisação Dançada nessas palmas Sabe o que? Faço pistola e parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo com um maqui na mão Você vai matar Se torna tudo como um maqui Porque a nossa marca é na alma Nossa marca não é a dita nem Nike Esse daqui é o anjo Então bota pra tua casa Bob, pode buscar minha tesoura Porque hoje eu vou cortar um par de asas O seguinte Nós tá em casa Nós tá em SP E aqui o bagulho é diferente E a vibe não vai cair Eu quero geral comigo assim Yeah Vem, 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 vem Wow, 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 wow Oh Yeah, 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 yeah É a trajetória dela! Calma, calma Tasmania, tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo parça Por isso que eu te provo que sua rima é uma parça Ei, 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 eu sou o Tasmania O demônio da Tasmania me mandaram sozinho Toda vez que o Krauk entra em batalha Eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai, que chato! Mano, esse menino é muito pato Tá falando de Luna e Túnez Eu sou o Patonino, eu já dominei esse lago É o demônio da Tasmania Na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus E ele humilha o satanás Tá ligado? Olha só Aqui cê tá perdido Vai, seu otário Avisei, cê tá fudido O cara quer falar de religião Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nossa batalha Quando você rodar o disco das tios, é o contrário Ai! Entendeu? Mano, tipo de coisa perdeu Toda vez que o Krauk vai dormir agora Agora ele reza pro 90 porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo Tá ligado mano? Então vê se entende Olha que você é o Aquaman Só que ele gosta de sentar em outro tridente Tá ligado? Olha só Não tem breja Depois da batalha Na moral, vai pra igreja Aê! 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 Eu jurei que não aconteceria Nem é sem outra vida Um cara aqui falando que passou no meio da batalha Ele vai parar de reclamar e vai começar a falar em língua Ai, puta que pariu Tu viu? É um cara meio afudido do Brasil Coisa interina se arrombado Não é sobre religião, essa é a pressão de um fuzil Se fudeu Se fudeu Não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo meu mano, sempre eu gostei Cheguei hoje pra te bater, cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Aê! Aê! Tá tranquilo, sabe que eu nunca dou bacilo Ah, para de graça meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem meu mano, essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra espancar MC de passagem E vai que a gente fica perto do Cante da RJ Ai acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu berço aqui do começo ao fim Cê tá ligado ver se incendeia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aê! Essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influencer Tony Você é exemplo Isso é batalha Minha caminhada não é na rua O meu berço incendia Ganhei fama E eu ganhei grana É ali o vinho onde eu tô te espancando na aldeia Continuo aqui Mesmo passando mal Ao invés de ir pro hospital Tô te espancando nessa instrumental Você tá ligado que você não é capaz Se toca Tô tipo se toca Fiz rima Não me sinto mal Mas Lógico que não Mano pode pra ser relevante Os cara te pediu Os cara falou Legal Salvador Mas sou mais o cante Pode pra Mano você deu goela Salvador ele é seu amigo Traz ele aqui na biela Claro que eu vou Pode pra Que eu vou do começo ao fim Me leva lá pra biela Pros cara não crescer igual você E rimar ruim Até porque mano Essa é a parada É sem engano Sou do libano Moro também moro em quebrada Só que você Não tem um pingo de eficiência Pra tá aqui e ganhar Não preciso falar de quebrada Só uso a inteligência Ele falou que os mano da minha quebrada É seu fã Você entrou em contradição O que os mano me fala É meus palavras Você ganhou do canto Espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar Sinceramente Então pode pá Sabe o que eu respondo Porque ele não vive em comunidade Por você ver o canto Tem que ir lá E eu vou mesmo Com humildade Simplicidade Sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o krauk Moro Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre boizão Você aprendeu na internet Eu só espancava o krauk mano Tá ligado que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa Lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic O Manu que você tá citando mal Mas chamou pra ser uma dupla Só pra ser sufado no hype Olha só É sem ladainha Sabe porque eu não tiro o krauk? Você tem sua opinião E eu tenho a minha Moro? Até porque meu Manu Eu não falho Se ele é boy Funda-se Isso é fruto de trabalho Mas você que Mas você que Faz o seguinte Mas Mas Ele que citou o krauk Quando eu falei de voz É o meu mano Igual ao krauk Você não vive no gueto Não sei porque você tá citando o krauk A batalha comigo Bata o meu Que tá seco Porra A minha vibe Você pra ele Ro 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 Ei Ei Sou igual você Eu já tô ligado Que cê começou no começo Sem fama igual todos MC Só que a diferença É que eu cheguei no topo Todo seu lado E até agora ainda não me vendi Eu também não me vendi Ah 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 Não me vendi Ah 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 Ei 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 Assim ó Eu citei o krauk Citei o krauk E eu já me envolvo Só que cê citou O meu filho Apolo Só que assunto de adulto Deixa que eu resolvo Moro? É Pode pra que cê toma um pog Eu cito o krauk Toda batalha você fala de polícia Mas quando você Um você corre Isso tem a ver camarada Tá ligado que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro pra mim Não sofreu pressão Quando você vê os polícia Cê vai lá tocar na mão Um 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 o HD rapaziada e também na comunidade do canal sempre ele deixar o link de um vídeo novo querer soltar aqui no canal